Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Opa, estamos chegando, hein? Vem comigo, vem, vem! Descontração, descontração... Tudo isso e muito mais, hoje é quarta-feira, dia 18 de maio, está começando mais um Pulseira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Quero mandar aquele abraço aos meus amigos trabalhadores, minhas amigas dona de casa, minhas amigas enfermeiras também, os médicos, pessoal das forças policiais, profissionais de saúde. A você, meu amigo, minha amiga, que bom saber que você está no meio de nós, a partir de agora é comigo, tá? Rodrigo Lucas, muito prazer, entrando na sua casa e deixando você bem informado, bem informada. Como eu disse, informação, descontração na sua televisão. Vem porque nós estamos no ar, tá bom? Nosso WhatsApp, Matheusão, já coloca pra gente aí, por favor, 99273-2760 pra você participar com a gente. Você também pode participar pelas redes sociais. Coloca nossas redes sociais aí, o nosso Facebook, arroba Cultura TVC, arroba JP News NS, tá bom? E eu tô muito feliz, hoje quarta-feira, meio de semana, só que eu vou te dizer uma coisa, viu? Pra acordar hoje eu vou contar, foi bão demais da conta, né? Você coloca o pé no chão e parece que tá no Polo Norte, né? Você quer ficar na cama, mas não dá, tem que acordar, tem que trabalhar, né? Vamos nessa, porque hoje o Pulseira está imperdível. Tem muita informação do setor policial e você já sabe, quando o Pinto Rodrigo Lucas na sua telinha, você fica bem informado com as principais broncas, as principais capivaras de Três Lagoas e de toda a nossa região, aqui na telinha do Pulseira, tá bom? E ó, eu quero ver você até uma hora da tarde comigo aqui no Pulseira de Prata, porque aqui é assim, meu querido, aqui você já sabe, informação, descontração, puxa sua cadeira, liga o radião aí, bota o radinho do lado do zuído e vem comigo, porque nós já estamos no ar, tá bom? E olha, é assim que funciona, meu querido. É o programa mais potente, mais estourado em toda a nossa Três Lagoas, em toda a nossa região, tá bom? E olha, nosso programa tá imperdível hoje, olha só, um dos destaques que você vai conferir. Mulher fica nervosa, olha o que aconteceu, a mulher ficou nervosa após o homem terminar com ela. Ah, Rodrigo, mas terminou, terminou, sabe o que que ela fez? Hã? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, já adianto, o negócio foi feio, viu? E olha, o prefeito de Juan Cabalheiro sofreu um atentado contra a vida na fronteira com Ponta Porã, Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho mais sobre isso daí, tá? E hoje nós vamos falar sobre a atuação da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Você vai conhecer mais a fundo o trabalho desses guerreiros aí, tá? Que se dedicam pela segurança pública aqui de Três Lagoas. É já, já! Tudo isso e muito mais, todos os detalhes do nosso pulseira de prata que está no ar. Alô menina, alô menina, chega mais! É o nosso pulseira aí, sempre, sempre com você, a partir do meio dia e meia. Ó, presta atenção nessa matéria, a gente sempre fala aqui sobre os relacionamentos, né? Ultimamente eu tenho um parecido coach aqui, viu? Porque eu falo, 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 falo e por mais que eu falo, aí que acontece mesmo o negócio, né? Ó, uma mulher ficou nervosa após um homem terminar um namoro. Tá, o homem terminou o namoro, falou pra ela, falou, ó, não quero mais, eu não quero mais, a gente terminou, vai cada um pro seu lado, né? O negócio é o seguinte, você segue a sua vida, eu sigo a minha vida. E aí, o que que ela fez? Ela falou, não, negativo, eu vou ficar com você, se eu não ficar com você, você não fica com mais ninguém. O que que ela fez? Ela meteu bala no cara, que pra se salvar, ele buscou socorro em uma guarita do condomínio de luxo aqui em que ele vive. O Alfredo Neto tem as informações, põe na tela do pulseira, vamos lá. Um término de relacionamento acabou em tentativa de homicídio, uma quebradeira geral e também ameaça na noite de ontem aqui em Tras Lagoas. Já era final da noite, começo de madrugada de quarta, quando a polícia militar foi chamada em um condomínio de luxo, às margens do Rio Sucuriú, para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os policiais encontraram um homem de 52 anos que relatou que teria tentado terminar com a namorada, de 27 anos, quando a mulher surtou, pegou um revólver calibre .38 e apontou para o sentido dele, dizendo que iria matá-lo. A mulher teria disparado contra a vítima, que conseguiu se livrar e se esconder na guarita. A polícia militar chegou, só que a mulher já tinha saído. Para os policiais militares, foi informado que a mulher ficou com o carro Gol, de cor branco, fazendo rondas pelas ruas daquele local, disparando para o alto para tentar intimidar o homem, e que não conseguindo, acabou deixando o local para não ser presa. Dentro da casa, os policiais encontraram o ambiente todo revirado, vários móveis quebrados e o revólver calibre .38 danificado, que, segundo informações, teria sido utilizado para danificar os móveis. O revólver calibre .38 da marca Colt estava com o tambor quebrado, o cano torto e também com a coronha danificada. Uma marca de disparo de arma de fogo foi encontrada em um dos cômodos da casa, o que confirmou a versão dada pelo homem. O caso foi registrado na DEPAC. A vítima, de 52 anos, não acompanhou os policiais militares. A mulher, de 27 anos, não foi encontrada pelos policiais militares. E o caso será investigado pela Polícia Civil. Rapaz, eu vou falar um negócio para você. Eu já vi mulher braba. Já vi mulher braba. Mas essa aí, essa aí se supera, viu? Rapaz do céu! É, meu querido, o negócio é feio, rapaz. A mulher não queria terminar, não. Eu acho que esse cara aí, ele é o Brad Pitt, né, Nakamura? Só pode, porque a mulher ficar braba desse jeito aí tem que ser maravilhoso, cara. Eu vou te contar uma coisa. Que cilada de bico isso aí, hein? Rapaz do céu! É aquilo que eu falo, né, gente? Não deu certo. Vai viver a sua vida, vai curtir a sua vida. Namoro, relacionamento, você consegue encontrar outro, cara. Né? Agora, você partir para a ignorância, querer matar, querer dar facada, querer dar tiro, como foi esse caso aí, vai chegar a algum lugar? Não vai chegar a lugar nenhum, né? Não, ó, o Ricardinho, depois dessa, falou que não arruma a namorada nunca mais. E é verdade, porque isso aí assusta. Aí você vai encontrar a mulher na balada, você vai lá todo paquitão, pá, pá. Você chega na mulher, você não vai saber. Aí a hora que você começa a namorar, aí o negócio complica, né? Aí complica. Diz que você só sabe como é que é um relacionamento depois que você casa, né? Diz que o negócio é assim, né? Depois que você vai conviver junto, o negócio é assim. Aí você pega a feta, você não quer separar, aí o negócio fica feio. Nesse caso aí, quase terminou em tragédia. Rapaz do céu, o negócio tá feio aqui em Três Lagoas. Ó, vamos falar de coisa boa, gente? Ó, eu quero falar pra você, uma dica especial pra você. Atenção, para tudo que você tá fazendo. Presta atenção aqui no Rodrigo. Gente, você que tá aí com esse sorrisão. Você tá rindo, mas você tá rindo assim, ó. Colocando a mão na frente, tá com vergonha, porque tá faltando dente aí na sua boca. Gente, eu tenho a solução pra você. Quer dizer, eu não. Ele, que já tá aqui no estúdio, Dr. Luiz. Fala, Rodrigo, meu amigo. Cara, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Como é que foi? Tô meio ausente aí, mas estamos voltando agora pra trazer novidades. Você sabe que aqui é você que manda, né? Aqui é você que manda. Doutor, ó, vamos falar pro pessoal que tá em casa, porque a Hora Único, ela traz qualidade, profissionais capacitados e muitas opções pra aquela pessoa que tá em casa voltar a ter autoestima, voltar a sorrir novamente. O lugar ideal é na Hora Único, não é isso? Com certeza, com certeza. Então, assim, a nossa equipe conta com uma série de especialistas lá, totalmente qualificados, pra devolver o seu sorriso, a sua autoestima e mastigar, falar com segurança, igual a questão da saúde, né? A pessoa que precisa, às vezes, até procurar um emprego, né? Tem aquela... Hoje eu tava atendendo uma moça que ela trabalha com atendimento ao público e ela tava sem um dente da frente. Eu falei, pelo amor de Deus, não vamos deixar você assim, né? Ficar sem o Neymar ali não dá, né? Não, é isso desse. Seu porrozinho, né? Então, é isso daí. Então, assim, essa autoestima, até a pessoa, igual a gente comentou agora na matéria, não vai mais arrumar uma namorada, mas tem muita gente que quer arrumar uma namorada e sem os dentes fica complicado. Então, assim, você que tá precisando de um atendimento de qualidade, a gente tem a maior clínica odontológica prêmio do país, né? Em breve na América Latina também. Então, assim, Três Lagoas tem a oportunidade de ter uma clínica qualificada dessa altura pra atender da melhor forma vocês. E eu falo porque, não é porque é cliente nosso aqui, não. Eu falo porque realmente a Oral Único tem crescido no Brasil inteiro. Em Três Lagoas não é diferente, no Mato Grosso do Sul não é diferente. E aqui em Três Lagoas você pode contar com esse figuraço aqui, doutor Guilherme, que vai mudar a sua vida. Ei, ou, tá aí? Tá ouvindo pelo rádio agora? Tá acompanhando a gente pela TV? Né? Vai lá. Presta atenção nessa dica especial. A Oral Único aqui em Três Lagoas fica na... Avenida Rosário Congro, número 3160. Eu tenho uma novidade pra você. Você gosta de viajar? Ô, rapaz, eu que gosto. Então eu vou trazer em primeira mão. A Oral Único tá lançando uma campanha super especial pros seus clientes, tá? Então, assim, quem gosta de viajar, vai viajar com a Oral Único. Totalmente, ó, na faixa. No Vasco? No Vasco. Eu vou tá trazendo mais novidades em breve. Na sexta ou na segunda já vou divulgar como vai funcionar a campanha e trazer também o local. Então, você e mais um acompanhante vão viajar totalmente nas custas da Oral Único. Ah, viajar já é bom. Imagina viajar com tudo pago no Vasco da Gama, meu querido. É só Oral Único e Implantes. Você de Três Lagoas e toda a região é o nosso convidado. Telefone tá na tela 6735220909. E o 67? 9994-0909. Oral Único. Por você sempre o melhor. Tamo junto, doutor. Um abraço pra você. Gente, ó, deixa eu falar aqui. Nós acompanhamos o trabalho de uma força especial da Polícia Militar. Aliás, nós seguimos com a nossa série de reportagens especiais aqui no Pulseira. E hoje nós iremos falar sobre um grupamento que atua em diversas ocorrências, principalmente em ocorrências mais complexas aqui em Três Lagoas. É a Força Tática. Rapaz, eu estive lá, eu acompanhei o trabalho dos meninos. Um trabalho muito bacana, um trabalho efetivo. E ó, como nas outras matérias, é impressionante. É só o Rodrigo Lucas que se dá mal. Mas eu também não deixei par, não. Botei o Rosildo lá, você vai acompanhar a matéria. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Preta, cotuna e parafão! E vou na preta, cotuna e parafão! Esse é o soldado de missão real! Esse é o soldado de missão real! E a nossa equipe de reportagens veio ao 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas para conferir de perto o trabalho da Força Tática, que atua aqui no município. Os melhores momentos de hoje, você vai conferir agora, na íntegra. Roda lá! Criada em 2005 e vinda da ROTAI, Ronda Ostensivas Táticas do Interior, a Força Tática é uma unidade especializada dentro do 2º Batalhão de Polícia Militar em Três Lagoas para atender diversas situações e, principalmente, as ocorrências de maior complexidade. De acordo com o Major Rogeliano, subcomandante do 2º Batalhão, o preparo para o mão policial integrar a Força Tática é contínuo. E antes de ser o integrante, o policial tem que passar por diversos processos dentro da corporação para, aí sim, estar preparado para ostentar a boina preta. Nós temos um preparo que se dá em treinamentos contínuos, aqui não somente na nossa unidade, como também fora da nossa unidade, na capital, com doutrina do Batalhão de Choque e também com especializações que são realizadas em outros estados da federação, através de cursos de policiamento de choque, cursos de operações especiais, cursos de ações táticas especiais, dentre outros. O sargento Andrade é um dos mais antigos no grupamento e fala sobre a importância de um bom equipamento para um trabalho efetivo. Nossas viaturas, elas são preparadas para estar dando todo o suporte aos demais policiamentos de área. O Pelotão, ele atua no recobrimento de área, atendimento de ocorrências de alto risco, patrulhamento em áreas de risco, dando suporte às demais equipes, às rádios de patrulhas, durante o atendimento normal de ocorrências, demandam de um apoio devido à aglomeração de pessoas. Trabalhamos nesse sentido, de dar todo esse suporte para que consigam realizar o seu trabalho. Trabalhamos também, atuamos em casos de distúrbios civis, desobstrução de vias e demais. Para tanto, a nossa viatura é equipada com armamento de grosso calibre, calibre 762, 556, armamento longo para qualquer tipo de demanda que surgir, bem como materiais de ímpar, que são instrumentos de menor potencial ofensivo. São munições de impacto controlado, para utilização na calibre 12, chamados elastômeros, bem como granadas fumígenas, em caso de distúrbios civis. Nos primeiros quatro meses de 2022, a Força Tática prendeu 14 pessoas por tráfico de drogas e mais nove por violências domésticas em Três Lagoas. Os policiais cumpriram ainda 29 mandados de prisão entre janeiro e abril e a equipe da Força Tática prendeu mais de 7 quilos de drogas, duas armas de fogo e encaminhou 107 pessoas para as delegacias. Então nós estávamos conversando com o Major aqui, né? A Força Tática efetiva aqui no município de Três Lagoas. Major, quer dizer então que quando o indivíduo vai preso, ele vai aqui nesse compartimento. Como é o nome desse compartimento? Compartimento Fechado de Segurança. Dá para o senhor mostrar um pouquinho para a gente como funciona esse compartimento? Quantas pessoas cabem aqui? Aproximadamente 4 a 6 indivíduos, depende do porte físico do cidadão. E da situação também, pode ser que caiba mais? Pode sim, está ok. Vamos ver como é que é. O senhor abre aí para a gente? Abre sim. Então vamos ver. Esse aqui é o... como é o nome do compartimento mesmo? Compartimento Fechado de Segurança. Compartimento Fechado de Segurança. Vamos ver. Oi, Marcos. O que você está fazendo aí? Estou testando um negócio aqui, você é doido. Quase que eu morro de claustrofobia. Qual que é a sensação? Não é agoniante, cara. Não é boa? Não é boa, não. Vale a pena fazer algo ilícito? É bom você ter uma experiência dessa, para você nunca ter que cometer nenhum ilícito. Mas você está suando? Estou, estou suando. Valeu. E mais uma vez, a matéria estava indo muito bem. Bem até demais. Só que no meio do caminho... Bom, a gente vai encerrando a nossa matéria por aqui. Hoje você pode... Calma, calma que a gente vai fazer uma demonstração ainda para você. Está certo? Utilizando um dos nossos meios que nós temos para a contenção de distúrbios civis. Um dos produtos que nós utilizamos. A gente quer utilizar para que você saiba como... Como é que se dá a reação, como é que se dá. Você topa? É... Vamos lá. É... Tranquilo. A gente vai utilizar em você um espadidor de jato direto, tá? Um OC. É o vulgo gás de pimenta. Me dei mal, velho. Me dei mal. Vai ser algo bem leve. Vai ser só uma espuminha que vai afetar o seu rosto. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, vamos. Bora. Vamos embora. Vamos chamar aqui o nosso componente aqui da Força Tática para que faça a demonstração aqui. E o nosso câmera aqui vai acompanhar tudo. Vamos lá? Na verdade, na verdade, o nosso câmera vai se vingar, né? Vai se vingar. Porque ele já deu uma voltinha de camburão, né? Agora sobra para mim. Mas vamos lá. Vamos lá. Aguarde que vai ter próximas. Fica tranquilo que será com total segurança. Sempre. O da Getan também foi com total segurança. Foi bacana. Vamos lá. Como é que vai ser? Como é que vai... Já pode? Eu fecho o olho. Como é que é? Fecha. Fecha o olho. Fecha o microfone. Vamos lá. Vai lá. Putz, cara. Vamos encerrar a matéria agora, né, Rosildo? Agora a gente encerra a matéria por aqui. Obrigado. Tamo junto. Putz, cara. Putz! Encerra. Volta para o estúdio. Nossa, volta para o estúdio. Tchau. Vai lá na torneira. Caraca, tá ruim demais, moço. Você é duro. Nossa, cara. Os nossos ouvintes, eu acredito que o repórter não vai dar continuidade à matéria. Encerra aí, tá? Por aqui em Serra, encerramos a participação aqui da Força Tática no dia de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. É, é, mais uma vez, né, como sempre, o Rodrigo Lucas sempre, sempre se dando mal nessas matérias, né? Eu vou começar a colocar a Kelly para fazer essas matérias, viu? Viu, chefa? Chefa Master? Eu vou colocar você para fazer essas matérias, que eu quero ver se você sofreu um pouquinho mais. Aí, essas pautas legais que você coloca a gente para fazer aí, vamos colocar você para fazer o do Canil na próxima vez, né, dona Kelly? Ou vamos colocar aí os nossos palteiros, né, o Flávio, a Beatriz, para ver se eles conseguem fazer isso aí. Mas é o seguinte, né, desafio dado é desafio cumprido. Tá aí, tá dado o desafio, cumpriu o desafio, agora o próximo desafio você tem que ficar ligado aqui no nosso pulseiro, que você vai saber qual que é. Mas agora, ó, para agradecer aí a Força Tática, todos esses guerreiros aí que fazem um trabalho maravilhoso. Agradecer o Rosildo também, nosso Sinegra. Ô, Rosildão, foi mal, perdão, tá? Mas você sabe que é S2, né? Você sabe, né, mano? Tamo junto aí, tá? Um abraço para você. Enfim, né? Enfim. Parabéns ao trabalho da Força Tática. Gente, ó, nessa terça-feira, dia 24, no Papilão Eventos em Três Lagoas, tem o RCN em Ação com o Eugênio Musaki. É, meu querido. Você quer participar? Ó, tem sorteio rolando. Atenção, você vai agora acessar o rcn67.com.br, RCN em Ação. Vou repetir de novo. www.rcn67.com.br barra RCN em Ação. Você vai fazer a sua inscrição para concorrer a ingresso do evento, tá? Se você já se inscreveu, fica atento, porque se você for sorteado, a nossa equipe aqui vai entrar em contato com você, tá bom? Aí você vem até aqui, traz um pacote de fralda geriátrica, G ou extra G, no Grupo RCN, e aí você já retira o seu ingresso para o evento. Mas atenção, tá? São poucas unidades. RCN em Ação 2022 é o Grupo RCN em Ação pelo Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. É, rapaz, só evento bacana para você. Então, dia 24, hein? 24. Não perde a sua oportunidade, não. Já entra lá no site do RCN, portal RCN67, já faça a sua inscrição, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial, rapidinho. Eu volto já já com você com mais informações aqui no nosso Pulseira de Prata. Ó, já vou dizendo. Vai ter troco, tá? Vai ter troco. Pulseira de Prata O consórcio Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Consórcio Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Pulseira de Prata Já estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Agradecendo a sua participação, obrigado você que está aí na nossa live, tá? Um abração especial, todo mundo está na nossa live compartilhando, interagindo aqui a nossa programação. Aquele abração especial para você, tá bom? E você que não participou, participa conosco, manda o seu abraço no nosso WhatsApp, participa conosco. Aqui você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? E ó, vamos falar de coisa boa, atenção você que está aí em casa, você está acompanhando a gente, quer se profissionalizar, o mercado de trabalho está aí, meu querido. Basta você se profissionalizar e ó, a Prime Tech é a melhor solução para você. Mas eu não vou falar nada não, eu vou chamar meus parceiros que já estão por aqui, chega mais. Bem. Como é que você está? Tudo bem? Bem. Tudo bem, como é que está? Parece que você está com frio. Um pouquinho. Está com um pouquinho de frio? É. Vamos falar de coisa boa, pessoal que está em casa, quer acompanhar. Eu já sei que a Prime Tech tem cursos profissionalizantes, mas o que eu quero saber e o que eu quero que você fale para todo mundo que está em casa. Eu, nesse curso profissionalizante, é verdade que eu ganho dinheiro também? Sim. Como? Sim. Você tem celular quebrado em casa? Tenho celular quebrado. Um aposentado? Tenho, aposentei, comprei hoje. É qual, mais ou menos? É um J7. J7, Fran? Um J7. J7, é. Se você for levar na assistência, ele vai cobrar de 500 a 600 reais. Uma tela de um J7, em média, está 150. Então, daí você tira uma tela de 150, mais o conector, você tira em média uns 400, 300 reais, em duas horas de troca de tela. Bem rápido. Rapaz, rapaz. Então, ó, gente, você que está em casa acompanhando a gente, vem para cá, para a Prime Tech, não perde a sua oportunidade. E, ó, não tem dessa, não. Ah, mas, como é que vai ser? Rapaz, passa lá na Prime Tech, entre em contato com eles, que com certeza são profissionais que vão atender você. E não tem dessa, não. Ah, mas eu estou duvidando. É verdade mesmo isso aí? Mas é claro que é verdade. Você vai fazer a manutenção do seu celular, você vai aprender uma profissão e ainda vai ganhar muito dinheiro, né? Sim, essa semana a gente está com aquela promoção do Gari e, além disso, a gente está com a promoção 2x1. O que seria a promoção 2x1? Então, temos elétrica e ar-condicionado. Você fazendo matrícula de ar-condicionado, você ganha elétrica. Fazendo elétrica, você ganha um curso de ar-condicionado totalmente gratuito. Olha, rapaz, se eu soubesse dessa promoção, eu ia lá porque eu estou precisando fazer manutenção lá em casa, no meu ar-condicionado. E aí eu já faria, já economizaria, né? E é bom demais. Vamos falar... Chama a Prime Tech. É, a Prime Tech. O pessoal que está em casa acompanhando a gente, vai passar na Prime Tech, qual é o endereço? O Adoutor Arestis Prata Tibere, número 98. O WhatsApp, o pessoal já atende também pelo WhatsApp. Sim. 93310525. Gente, Prime Tech aqui em Três Lagoas, tá? Pode passar por lá, fala que vem na pulseira também, né? Isso. Ganha um descontinho especial, né? Sim, 100%. Quem conseguir agora, chamar agora no WhatsApp, ganha 10%. Gente, agora, repita. Quem for agora no WhatsApp, 93310525. Agora, tem que ser agora. Ganha 10% de desconto em qualquer matrícula. Vai fazer a matrícula para qualquer curso na Prime Tech, você vai ganhar um descontão e fala assim, graças ao Rodrigo Lucas, graças ao pulseira, beleza? Gente, obrigado. Tamo junto. Voltem sempre. E é isso, tá? Prime Tech, cursos, tecnologia para você de Três Lagoas, para você de toda a nossa região. Gente, ó, o prefeito de Juan Cabalheiro, ele sofreu um atentado contra a vida na fronteira, ali em Ponta Porã. Nós vamos até a capital, vamos falar com o Geliel Oliveira, porque o Geliel tem todos os detalhes. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Muito bom dia. Bom, o intendente ou prefeito de Pedro Juan Cabalheiro, José Carlos Acevedo, sofreu um atentado no final da tarde dessa terça-feira, dia 17, quando deixava a prefeitura. De acordo com testemunhas e o levantamento efetuado pela polícia, apontaram que o prefeito conversava com duas pessoas na frente da prefeitura quando homens fortemente armados chegaram e efetuaram vários disparos contra a vítima. O prefeito, ao perceber essa ação, correu para os fundos da prefeitura, sendo perseguido pelos dois pistoleiros. Ao cair no chão, José Carlos foi alvo de mais disparos. Ao todo, foram 11 disparos que atingiram o prefeito, e pelo menos até amanhã desta quarta-feira ainda está descartada a possibilidade de transferência do prefeito para uma unidade hospitalar com melhor estrutura para continuar os cuidados médicos de que ele precisa. José Carlos foi socorrida ao hospital Viva Vida e sete cápsulas ao todo atingiram seu pescoço, braços e pernas. Uma das balas atingiu o maxilar inferior de Acevedo, desfigurando parcialmente a face. Por volta das cinco horas da manhã, a equipe médica emitiu um boletim sobre o estado de saúde do prefeito e, resumidamente, afirmaram que o quadro é estável, mas requer cuidados redobrados em função da estabilidade na pressão arterial. Na noite de ontem, surgiram informações extra-oficiais de que o prefeito poderia ser levado para Assunção ou São Paulo. Mais um caso muito sangrento na fronteira, lá em Ponta Porã, com Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Tá certo, muito obrigado, o Gileal, trazendo as informações. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre o Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. Roda o VT. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Obrigado aí a toda a equipe do Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. Bom gente, não temos tempo mais para nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Volto com você amanhã, quinta-feira, já com aquele cheirinho de fim de semana, tá? Um beijo no seu coração, cuide-se, Deus abençoe você, a gente se fala, a gente se vê. Até mais, tchau, tchau. De Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor.